Quando se fala de elegância e glamour no Estoril, fala-se em espaço canel. Mesmo nas arcadas do Parque, esta loja fabulosa, cheia de bom gosto e glamour, vamos falar sobre Etreux. Temos France connosco, a proprietária da loja, e vamos saber um pouco a razão à qual ela já tem, há 14 anos, a marca Etreux. France, há 14 anos que tem a marca de Etreux, sempre muito forte e muito bem escolhida também em relação a Etreux. Qual a razão de tantos anos ter esta marca? Porque eu amo a Etreux de paixão, eu acho que tem muito a ver comigo, tem muito a ver também com os consumidores da loja, que adoram. Eu acho que é uma marca que é muito versátil, há várias possibilidades de encontrar a nossa vida, não é? Para nos conectar. Sim, porque esta marca tanto dá para estar vestida tanto de manhã, como à tarde, como à noite, é essa parte de versatilidade que é para onde se fala, e todas as marcas, cada vez mais, e eu tenho falado muito nisto, cada vez mais as marcas estão a aportar para as mulheres ativas, que têm as suas profissões, e que têm que estar preparadas desde manhã à noite, caso aconteça alguma coisa, em que têm um convite de manhã, e são solicitados para sair a noite. Exatamente, basta pôr um acessório, uma coisa a qualquer, e o passar... E o grande avantagem de Etreux é que tem esta possibilidade, porque é uma marca que está no mesmo tempo, Street Life, mas adaptável, não é? Tem também muito vestido à bebida, muito vestido para casamento, para a cerimônia, e depois tem também esta parte que eu adoro, que é a parte do mar, para cruzeiro, tipo técnico chique, não é? Que dá para usar na noite, assim, no barco, no dia, na festa, é extraordinário, não é? E aqui temos uma das propostas, que é a marca Etreux, no Espaço Canel, mas, atenção, o Espaço Canel não tem só Etreux, Fique atento, temos mais marcas para ilustrar.